Eu não lembro onde eu parei, qual foi a parte da questão. A gente tá fazendo adversidade, que às vezes você se encontra o ambiente também. Como é que é isso? Você se encontra o ambiente que você encontra. Cara, eu tenho saudade do meu acurralar. Eu, por exemplo, dias de folga, por exemplo, eu fico meio perdido, né? Que eu tô acostumado a ter esse ambiente todos os dias, que às vezes... É, e acaba que no meu final de semana eu não consigo fazer nada, além de só dormir, porque eu não acho ânimo. Mas quando eu chego aqui, na terça-feira, já é outro universo, é outro mundo. Chegar em casa é mais difícil, porque eu queria estar aqui, entendeu? Mas eu acho que também vem da questão centrão, né? O centrão atrai muito a galera. Porque aqui, de repente, chega chuva, sol... Ah, pode estar chovendo, pode ter caído no público, né, cara? Tem público. Tem público. A gente pegou uma baita chuva semana passada, foi numa terça-feira, se eu não me engano. Mega choveu e o movimento aqui continuou mesmo, entendeu? A terça-feira geralmente é o movimento mais fraco, mas nesse dia super encheu. E o estabelecimento, tem alguma meta, algumas novidades pra eu vir, alguma ideia, sei lá? Então, você chegou um pouquinho tarde demais. A gente lançou esse cardápio novo que acabou de ganhar essa premiação, tem dois meses que o cardápio entrou. Em relação a metas, a gente não trabalha com metas. É igual te falei, o dono daqui... É um festival, um cardápio, um cardápio, um cardápio, um cardápio, um cardápio, um cardápio. Como é que é? Foi drink, carta de drink. Carta de drink. Carta de drink. É meio que uma parte com a meta, né, cara? Sim, digamos que sim. Só que essa premiação acontece uma vez no ano. Geralmente é de um ano. Antigamente era uma vez no ano que era do ano. Por exemplo, era no início do ano, então valia por aquele ano. Hoje em dia a premiação é de um ano pro outro. Então ela dura do meio do ano até o meio do ano seguinte. Entendeu? A gente tem um cliente, um cliente, um cliente, um cliente, um cliente, meio que eu, né, cara? Geralmente tem muitos carinhos que vêm aqui, né? Geralmente tem muitos carinhos. Tem, tem, por exemplo. Eu tenho clientes que estão aqui desde o primeiro dia do ano. Eu atendo eles pelo menos duas, três vezes no mês. Eles continuam vindo aqui, consomem os mesmos produtos, sentam praticamente quase nas mesmas mesas, sempre que possível, nas mesmas mesas. Eu comecei a fazer atendimento deles há pouco tempo, né? Como eu te falei, eu tenho dois anos só. A casa tem seis anos. E a gente ainda mantém essa questão do nosso cliente, ela fiel. A meta é, já que você falou em meta, a meta nossa é manter os clientes antigos e adquirir novos. Sempre. Sempre tá renovando. É por isso que a gente faz a questão de ter um cardápio identificado. Eu falo, cara, eu falo isso porque o cara é o seu formato de administração, né, cara? Então, o cara que é administradora, geralmente o cara tem essa ideia de meta e tal. O cara que é administradora, geralmente o cara tem essa ideia de meta e tal. Não, é tranquilo, é tranquilo. Vai deixar a pessoa bem sem grata e tal, talvez a pessoa não tá preparada pra isso. Mas eu falo assim, é que esse negócio é maravilhoso. Tem uma resposta maravilhosa. É manter o cliente, cara. É manter o cliente e ganhar no alvo. Então, a gente sempre renova cartas de drink, pratos, tudo isso por conta disso. Pra gente estar sempre adquirindo novas pessoas e manter os antigos, né? Igual, por exemplo, tem pratos antigos que nesse cardápio novo ele voltou. Que eu até dei como exemplo o mix de cogumelo. É um prato que foi lançado há seis anos atrás. Aí veio, saiu com o tempo, foi substituído. O que substituiu também saiu muito bem, mas a gente resolveu voltar com ele a pedido de vários clientes antigos, né? Então, pra gente não perder os clientes antigos, a gente colocou as pessoas novas que veio por causa do prato, super adoram. É um dos pratos mais vendidos da casa. É muito bom. Eu não comia cogumelo. Eu nem conhecia cogumelo, pra ser sincero. É um prato bem bom, bem gostoso. É uma indicação bacana. É uma indicação bacana. Se você quer ter uma sexta-feira boa, uma sexta-feira animada e quer passar no dub, pra começar a noite, já que aqui fecha um pouco mais cedo, vende café tiramisu e um Alta Fidelidade. Café tiramisu é um drink feito com café, licor de tiramisu e vodka de baunilha. E o Alta Fidelidade é o hambúrguer mais completo da casa. Vai acompanhado com cheddar, mix de alface, bacon e molho de queijo. Aqui nós temos de tudo. Vários drinks maravilhosos. A oportunidade da entrevista aí. Obrigadão. Nada. Obrigado pela recepção aí. E é isso, pessoal. Vim dizer que conheceu o Dub, o segundo andar do Maleta. A gente tem páginas no Facebook, no Instagram. É Dub Maleta, Maleta com dois T's. Se quiserem conhecer um pouco aí do Dub, pode vir. E me sigam no Instagram também. Italo Brunelli. Italo o quê? Italo Brunelli. Brunelli com dois L's e o I. Beleza. Então, e outra coisa bacana do Maleta, do Maleta, é meio que um roteiro turístico da capital também, cara. Sim, sim. Eu não acredito nem no nosso planeta, só Belo Horizonte, que é o seu ambiente. Literalmente, você tem carinhas novas, turistas, né, cara? Cara, aqui eu já atendi de tudo. Já atendi argentino, já atendi alemão, que falavam português, um pouco de português. Mas que faz parte do mundo. Já atendi jogadores africanos de basquete, que veio. Já atendi de tudo, sincero. Em dois anos aqui eu já tive um público diferenciado já. Temos artistas que vêm, tem Jonga aparece aí às vezes. Jonga hoje é conhecido como melhores cantores de rap. Aí, cara, olha pra você ver aí, ó. Galera do rap aí. Uma galera do Porta dos Fundos já veio aqui. Não vou me lembrar o nome do rapaz, mas já veio. Apresentador da Balança Geral, a Poliana. Ela vem direto. Muito tipo de igual também. Eu escolhi o Maleta, além de eu ser frequentador do Osport, porque muito tempo eu não vi. Tem muito tempo eu não vi, porque já vi mais vezes. Mas é isso bem, cara. É isso que é muito engraçado, cara. Não tem classe social, velho. Não tem. Não tem uma noite bacana. Como você falou, com a entrada de noite, porque no caso é meia-noite fecha, né? Meia-noite fecha. Então, tipo, é uma pessoa que busca experimentos, um bolso de beijo, um geladinho, um bate-papo. Aqui, cara. Aqui é muito bom. E agora, o tempo também, que agora é um geladinho que nós estamos gravando, que eu estou assistindo vocês. Eu também, eu disse bem sincero. Eu também tenho que divertir, que eu tenho uma ideia aqui e tal. Fico satisfeito com essa delícia. Isso é bom. É sempre bom. É gratificante, né? A gente também é que a gente está trabalhando sempre, e esse trabalho está sendo recompensado. Então, a dica que eu tenho para vocês, se vocês querem comer algo diferenciado, vem até o tempo. Agora vem com a gente. O Maleta também é residencial. Sim, o Maleta é residencial. A parte do pessoal vem aqui, pessoal, ou não? Sim, sim. O síndico, por exemplo, frequenta grande parte dos bares do Maleta. Entendeu? A gente recebe vários públicos também. Não, tranquilo, com vontade. Uma alta fidelidade. Que é um famoso... Amigo, amigo. Amigo, amigo. Tá aberto. Você quer mandar um salvaço para o oficinamento, cara? Eu sou um figatranasco. Ele é fotógrafo. Ele é fotógrafo. Divulgar sua paz, né? Pode divulgar lá, caramba. Sobre o bar. BH mesmo. Esforçado. Chural. O canal no YouTube. O canal no YouTube. Você recentemente, né? Eu tô por enquanto, não tem todo o executado. Futuramente, eu vou ter feito aí, né? Sim, eu tinha um negócio de projetos com DG também, que o objetivo também é muito forte. Claro. Isso é bom. Quando tiver na TV, você volta, eu não me dar outra entrevista. Pode ser a meta. Só de você ver o gerente perguntar a opção, né? Então, quer dizer que o cabelo é... Sim, a gente tem aí. É, mas cabelo também é cliente também, das antigas. É família. É família, família. Muito obrigado, meu querido. Espero que você volte mais vezes. Na frente ou atrás das câmeras. Vem aí, comemorar com a gente. E assim? E assim, mais um bom jornal. Obrigadão e até a próxima. A última. Última. E assim? E aí 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 Muito obrigado. Ficou bom. Ficou? Ah, então tá de boa. Eu fiquei meio comendo porque eu nunca apareci na frente de uma câmera, né? Não, tranquilo. Espero que sim. A princípio é um projeto que parece, mas tem nem pretensões para funcionar, então podemos levar isso com uma emissura e tal para qualquer coisa. Ficou interessante. Eu não vi ainda o programa do Ficou, que se roda à noite, eu acho que é bom. Você vê o Rodrigo Falo, sempre tem uns negocinhos que a galera roda. E o mais interessante da sua ideia foi o tempo todo, foi uma conversa que eu nem me senti na frente das campas. Então é o que deixa a pessoa que está sendo entrevistada mais à vontade, né? Então ela vai poder falar de tudo, você vai perguntando e a gente vai responder. Isso é bom. Isso é bom. A última vez mesmo que fizeram uma entrevista aqui, eu era gerente de ah, eu não falei. eu pedi que falasse comigo. A gente tem proposta, a gente tem proposta, essa ideia de bem simplista. A gente trabalha melhor, até na hora do descanso, é um descanso melhor porque você sabe que o seu trabalho foi bem feito. é um descanso melhor, entendeu? Então assim, a nossa ideia aqui, a ideia do proprietário de ali, por exemplo, em relação ao bar, uma das melhores que eu já dei. Você está acostumado a ir em bar, restaurante, a galera sempre engravatada, os funcionários, aí você já se sente o quê? Você já se sente meio excluído. Porque se você não está com uma roupa adequada para entrar, você não vai se sentir à vontade. É muito diferencial, uma letra é isso. É muito diferencial. É muito diferencial. Porque eu não tenho que definir. Não. Mas o executivo é para a gente. Muito bem, muito bem. Ninguém, muito bem. Eu não tenho uma ideia. Eu faço a primeira modalidade, cara. O competimento em torneira. Eu sinto. O competimento em torneira. Aqui não ganha. A gente aqui, a gente é amigável. A gente está com os corações abertos. Eu, com tudo isso, é amigável. Sim. Quando são compatíveis nessas coisas, a gente é bem família. E o uísque bom, o Jack Daniels, ótimo. E tem aquela também, né? Aqui todos os proprietários lutam pela mesma coisa. Todo mundo aqui quer ser bem resolvido na vida. Digamos assim, né? Tem umas condições financeiras boas. Alguns já tem e tal. Então, acho que não tem motivo para ficar derrubando. Ou então falar mal do condomínio. Porque não tem o que falar mal, né? Tipo assim, por exemplo. O horário. É chato? É chato o cliente ter um horário sobre você. Mas não é chato para quem trabalha aqui. Que você está sentado e se divertindo. Eu estou trabalhando. Também outra coisa. Tem morador sim. Nessa parte aqui, se eu não me engano, aqui é só escritórios. É. Do lado de lá que é moradia. Então, por isso que não incomoda tanto. Porque do lado de lá já não tem mais bares. Aqui é só escritórios. Assim, se eu não. Assim, se eu não. Tchau. Tchau.